Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na tela da Band Amazonas mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora e me acompanha na bancada neste programa de hoje. É também jornalista aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação, Flávia Moura. Estamos aqui no estúdio mantendo a devida distância necessária para esse momento de pandemia e o nosso convidado do programa de hoje é sociólogo, professor de sociologia da Universidade Federal do Amazonas, David Spencer. Muito boa noite, professor. Hoje o nosso tema é justamente para falar de pandemia, falar desse momento que estamos atravessando. Muito boa noite para você e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Neto. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Nós estamos aqui para termos uma boa conversa, um bom diálogo sobre a atual conjuntura no país e no Estado. Professor, a gente sempre começa aqui pedindo para que o nosso entrevistado se apresente, fale um pouco das suas atribuições. Gostaria que o senhor falasse um pouco, então, da sua história acadêmica até chegar a professor de sociologia da UFAM, para a gente poder entrar direto aí no assunto da pandemia. Muito bem. Eu tenho toda a minha formação secundária e superior em instituições públicas. Então, fiz o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, financiado por recursos públicos. E tenho a minha carreira no nível superior também marcada pela Universidade Pública. Então, eu me graduei em Ciências Sociais e fiz mestrado em Sociologia na UFAM. Hoje estou fazendo curso de doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, em 2011, eu ingressei como professor efetivo do Departamento de Ciências Sociais na UFAM. E as nossas atribuições são, basicamente, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, desde 2011, eu tenho ministrado aulas de Sociologia e Ciência Política na Universidade e orientando um conjunto de alunos em trabalhos de iniciação científica. Professor, e o que tem mais chamado a atenção do senhor nesse momento de pandemia, desde que foi decretada essa pandemia, lá ainda no mês de março? Já chegamos aí, estamos às vésperas do mês de junho. Como é que o senhor analisa esse período? Como é que a gente está atravessando esse tempo? Olha, nós estamos vivendo uma situação excepcional, uma crise profunda do ponto de vista sanitário, do ponto de vista hospitalar. E me chama a atenção a falta de capacidade do governo federal em articular e conduzir o país para se antecipar e conter o avanço do coronavírus. Então, o que nós observamos é uma desarticulação entre a União e os estados e falta de respostas efetivas para dar conta dos problemas que estão se aprofundando nas capitais do país, nos municípios e agora para o interior do estado. Então, essa falta de coordenação e de unidade em termos políticos e em termos técnicos, ela, de fato, chama a atenção não só internamente do país, no estado do Amazonas, mas no mundo. Hoje, o Brasil está repercutindo nos maiores jornais, na imprensa internacional, em razão das sucessivas crises e substituição de ministros no alto escalão do governo. Então, em menos de um mês, o último ministro, por exemplo, pediu a sua exoneração por não concordar com a postura e a opinião do presidente que se coloca de uma maneira afrontosa em relação à racionalidade científica e à orientação técnico-científica da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Então, o senhor acredita, professor, que essa subestimação da doença parte justamente por conta desse posicionamento do governo federal, do presidente da república? Eu acredito que, por um lado, o número de infectados no Brasil, o número de mortes, a alta taxa de letalidade no Brasil e no estado do Amazonas, de um lado, tem a ver com a capacidade de dar resposta e de conduzir o país por parte das autoridades públicas. O Brasil demorou para montar a sua estrutura técnica e hospitalar, demorou para se preparar para a Covid-19. Então, de um lado, a falta de uma vontade política, digamos assim, para conter essa epidemia global. De outro lado, a própria população que, principalmente no mês de março e até mesmo no mês de abril, estava ainda em busca de informação que pudessem orientá-la na contenção do vírus e na sua proteção. Então, inicialmente, demora um pouco para a população absorver um conjunto de informações, de orientações e ela, muitas vezes, é desorientada no meio dessa confusão e desse conflito, portanto, dessa crise política que é perene no Brasil. Então, esse tem sido, digamos assim, um retrato da situação que nós estamos vivenciando hoje no Brasil e no estado do Amazonas. Mas e aqui no Amazonas, professor? O comércio nosso já reabre amanhã. Então, assim, como é que é que o senhor enxerga esse cenário? O senhor acredita que seja muito preocupante ou o senhor acredita que é necessário, principalmente nesse momento agora que estamos? Olha, o que levou o estado do Amazonas a ocupar as manchetes da imprensa brasileira e até internacional? Primeiramente, a falta de uma estrutura hospitalar e sanitária. Então, a precariedade dos serviços públicos. De outro, os níveis de desigualdade e de pobreza no estado do Amazonas, que é um dos piores do país. Terceiro, o não respeito às normas de distanciamento, de isolamento da própria quarentena necessária para conter o avanço da COVID. E um conjunto de outros fatores que também corroboraram para esses níveis de infecção e de mortes no Amazonas. Isso, apesar de um conjunto de informações e de pesquisas desenvolvidas pelas universidades públicas, que tem tentado orientar as políticas públicas, a ação governamental. Então, eu considero, neste atual momento, prematuro e preocupante o retorno das atividades comerciais. Por quê? Porque as pesquisas desenvolvidas no âmbito das universidades públicas no Brasil e até por parte de universidades no exterior, indicam que ainda não é o momento para a flexibilização do distanciamento, do isolamento social, dessas medidas de contenção. A única resposta que nós temos efetiva para conter a COVID é, de fato, o isolamento social, o confinamento social. Então, algumas pesquisas, por exemplo, produzidas pela COP no Rio de Janeiro, produzidas pela própria Marinha, pela Universidade de Bordor, na França, pela Universidade Federal de Pelotas e pela Universidade Federal do Amazonas, particularmente conduzidas pelo professor Henrique Pereira, por meio do Atlas do Amazonas, indicam que ainda não podemos considerar essa inflexão na curva das contaminações como algo efetivo. Nós ainda não temos uma indicação de que vai haver uma estabilização e um controle pleno da COVID. Então, é possível que haja uma segunda onda, digamos assim. Professor, então, assim, diante disso, o senhor acha que, possivelmente, o governo estadual sofreu algum tipo de pressão por parte do comércio? O senhor acredita ali? Olha, as autoridades públicas, particularmente os governantes, têm sofrido pressão do empresariado brasileiro, dos comerciantes. No fundo, no fundo, uma pressão do capital. O setor empresarial, desde sempre, optou por não adotar medidas rígidas de controle social. Então, o setor empresarial e comercial sempre buscaram medidas que conciliassem o enfrentamento da epidemia com a manutenção das atividades econômicas, mas algo que é extremamente complicado de se realizar. Então, a nível de Brasil, a nível de Estado e dos municípios, prefeitos e governadores vêm recebendo pressão direta do empresariado, de médio e grande porte, até mesmo do pequeno, para que haja uma flexibilização das regras de isolamento e as atividades econômicas e o comércio voltem a funcionar plenamente. Então, desde o início dessa epidemia, nós observamos um certo desprezo por parte de alguns empresários e de alguns ditos movimentos, que inclusive apoiam o governo, um certo desprezo pela proteção da vida. E parece haver uma certa calculabilidade entre economia e saúde, entre economia e vida. Alguns empresariados brasileiros se manifestaram explicitamente pela manutenção das atividades econômicas, ainda que dezenas, centenas de milhares de pessoas pudessem vir a falecer. Então, inicialmente falaram em 7 mil, 10 mil, 14 mil mortos. Grandes empresários chegaram a cogitar isso, afirmando que, em relação à necessidade do crescimento econômico, isso não significaria muita coisa e que o Brasil e o seu crescimento econômico estariam acima disso. Quer dizer, seria um mal necessário. Então, eu considero plenamente prematuro este retorno à atividade comercial, pelo menos até o final de junho. Aliás, até o final de julho. Porque as pesquisas científicas indicam que, a partir de meados de junho, poderá haver uma inflexão da curva de contaminação. E, a partir daí, a partir, por exemplo, o Atlas da Universidade Federal do Amazonas fala a partir do dia 21 de junho. Outras pesquisas falam a partir do final de junho, com a estabilização da Covid, até o final de julho. Portanto, a agosto, nós estaríamos, em tese, numa situação mais confortável para flexibilizar o isolamento social. E há que se considerar também, né, professor, a questão dos hospitais, a lotação dos hospitais, o quanto que essas unidades têm capacidade para atender essas pessoas, porque muita gente, no início, pesquisadores falavam também da questão da contaminação por rebanho, né, para expor as pessoas ao vírus, para que elas pudessem, assim, criar anticorpos, né, mas isso é uma estratégia um tanto absurda, ainda, de acordo com o que o senhor colocou primeiro lá, nessa questão da dualidade entre economia e saúde, porque esse mal necessário significa vidas que vão ser perdidas. E as pessoas estarão preparadas para isso, professor? Nós não estamos. Não estamos preparados para esse momento de flexibilização, não é? Pesquisas estimam que o estado do Amazonas tem de 85 mil a 120 mil infectados. Os casos de subnotificação é muito grande, são muito grandes, né? Outras pesquisas, como, por exemplo, uma das pesquisas produzidas pela Universidade Federal de Pelotas, financiada pelo próprio Ministério da Saúde, fala em 200 mil casos só na cidade de Manaus, né? E nós não temos uma estrutura hospitalar sanitária preparada para uma segunda onda, né? E a tese de que a imunidade populacional vai ser alcançada desta forma, né, como uma espécie de rebanho, ela é absurda e vem sendo rechaçada pela pesquisa científica. É uma tese defendida pelo próprio presidente da República, assim como defende o uso da cloroquina, e que tem sido rechaçada pela pesquisa científica. Não há nada que comprove essa tese de imunidade adquirida por rebanho. O que nós precisamos, de fato, é descobrir uma vacina, né, efetiva, e vacinar 90% da população brasileira, da população no estado do Amazonas, por exemplo. Eu ia dizer que é incrível a capacidade do presidente Jair Bolsonaro de se opor ao que a comunidade científica tem colocado, né, como as melhores opções para o enfrentamento desse momento de pandemia. Professor, no próximo bloco, a gente está finalizando esse primeiro bloco aqui da entrevista coletiva, eu gostaria que a gente falasse também sobre a situação política e também de pandemia aqui no estado do Amazonas. A gente passou e tem passado por momentos difíceis aqui com relação aos números de infectados, aos números de mortes. Estivemos no topo desse ranking desastroso, né, que é o número de mortes no Brasil. E aqui também a questão política tem interferido bastante, né, seja por indicações de algum tipo de irregularidade ou de não capacidade de gerir esse momento, pedidos de impeachment, pedidos de CPI, tudo isso bem durante esse turbilhão. Mas eu gostaria que a gente falasse sobre isso no próximo bloco, a entrevista coletiva vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o professor de Sociologia da UFAM, David Spencer, falando sobre esse momento de pandemia, também situação política no Brasil e no Amazonas. já falamos bastante da situação aí do governo federal, a situação de Brasília, como é que tem se comportado os nossos governantes, o presidente Jair Bolsonaro, que é totalmente, ele desacredita, né, no perigo da Covid-19. E aqui no Amazonas, professor, a gente sofre bastante, tem sofrido, e agora esse sofrimento tem se espalhado ainda mais de forma devastadora para o interior do Estado. Daí eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa relação, desse momento aí, pandemia e também essas brigas, motivações políticas, pedido de impeachment, CPI, como é que o senhor avalia e analisa esse momento aqui no Estado? Bem, nós estamos vivendo uma crise política de proporções nacionais, né, e também com dezenas de pedidos de impeachment do presidente da República em razão de diversos crimes de responsabilidade que, em tese, ele já cometeu, que vai desde o apoio a movimentos e manifestações públicas contra os poderes constituídos, Congresso, STF, até interferência na estrutura policial do Estado, que é, no caso, a Polícia Federal, né, e outros possíveis crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, inclusive, alguns deles manifestam na última reunião do dia 22 de abril. Essa reunião ministerial do dia 22 de abril, ela é a maior expressão do descaso ou da falta de sentido e de, digamos assim, uma racionalidade, de compromisso do presidente da República em conter o avanço da Covid no Brasil, proteger vidas e salvar vidas. Nós temos apenas certeza de que muitas das vidas perdidas para a Covid e, de novo, esse salvo, esse exemplo da República, o fato, tivesse a capacidade... Professor, a gente está tendo alguma interferência no seu áudio. Eu só interrompi aqui para, de repente, voltar ao raciocínio e ver se estabiliza também. Estamos com a participação do professor David Spencer via remota. Ele está em casa e a gente precisa do serviço de internet para que essa nossa conversa flua melhor. Então, o senhor fala ainda da situação do governo federal, a reunião ministerial. Vamos continuar para ver se a gente consegue ouvir isso melhor. Eu creio que essa reunião ministerial do dia 22 de abril ela seja a expressão do que nós estamos vivenciando hoje em termos de uma crise política que tem profundas repercussões no aprofundamento da crise sanitária, da crise hospitalar e na perda de dezenas de milhares de vidas. E, no âmbito local, nós também estamos passando, além da crise hospitalar e sanitária, entrando numa crise política, com o pedido de impeachment, por exemplo, do governador, do atual governador. Um pedido aceito pelo presidente da Assembleia Legislativa que já constituiu uma comissão para analisar esse pedido. Olha, é tudo o que nós não desejamos para o país e para o Estado do Amazonas nesse momento. Uma crise política que venha a implicar na perda de milhares de vidas. Nós estamos vendo o problema avançando para o interior do Estado e isso certamente trará um reflexo posterior para a capital do Amazonas, que concentra um pouco mais da metade da população do Amazonas. Então, o Brasil, ele passa por uma turbulência política, social, hospitalar e sanitária. É claro que os agentes públicos precisam ser responsabilizados por seus atos. Aliás, o presidente da República tentou, inclusive, por meio de medida provisória, o decreto, impedir que os agentes públicos respondessem pelos seus atos nesse contexto de pandemia. Mas, ao contrário, os agentes públicos devem ser responsabilizados e devem ser investigados. A conjuntura é extremamente desfavorável e quem vai pagar um preço alto por essa crise política promovida a nível nacional pelo próprio presidente, pelos seus apoiadores e aqui no Amazonas por uma por uma classe política, digamos assim, tradicional, quem vai pagar o preço alto por isso, por essa disputa política e por essa concorrência, será a população brasileira e a população amazonense. Agora, então... Eu pensei que até eu só ia falar a classe política amazonense e eu achei que isso ia classificá-los como egoístas nesse momento, porque parece que cada um só está pensando em si. de certa forma sim, de certa forma sim, porque não é o momento de se fazer cálculo eleitoral, cálculo político, de se promover uma disputa política de certa maneira inconsequente, sem uma efetividade, uma garantia de que as acusações de fato tenham profundidade, tenham efetividade, isso evidentemente só vai gerar uma consequência muito drástica para a população. E, professor, então era o que nós não esperávamos. Qual seria o momento, então, para fazer política, já que, por exemplo, nós todos estamos vivenciando essa crise política, essa crise sanitária, né? O governador fala muito nisso, né, assim, esse não é o momento de fazer política, esse não é o momento de impeachment, esse não é o momento... E, de um outro lado, as pessoas indignadas por tal decisão, ou então, por tal comportamento, ou então, por uma palavra, por uma frase. Então, eu lhe pergunto, né, então, assim, qual seria o momento, então, para fazer política? Olha, na verdade, não há um momento e o momento, ele... Nós fazemos política a todo momento, né? A política partidária está sendo feita a todo momento. O que eu quero chamar a atenção é para a necessidade de haver responsabilidade por parte da classe política, por parte dos partidos, né? Então, é preciso ter clareza da motivação, da natureza da acusação e se ela realmente condiz com a realidade. Se o governador comete um crime de responsabilidade, o presidente da república comete um crime de responsabilidade, eles devem responder por isso e não há necessariamente um momento específico para fazê-lo, né? Agora, se, particularmente no estado do Amazonas, não há, digamos assim, uma acusação clara, um crime de responsabilidade bem definido na acusação, e se tal acusação é tão somente a expressão de uma disputa antiga por parte da classe política, isso, em suma, significa um ato de responsabilidade pública, né? Eu não quero, propriamente, entrar no mérito da questão do pedido de impeachment do governador Wilson Lima, né? Eu só quero chamar atenção para o fato de que a classe política precisa agir com responsabilidade nesse momento, pensando no bem-estar da coletividade. Já em nível nacional, é muito mais claro, muito mais preciso as atitudes, as falas e os possíveis delitos e crimes de responsabilidade cometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, a sua falta de capacidade, né? De conduzir o país e, e, mais do que isso, a sua forma de conduta, de agir em plena epidemia global, em plena calamidade pública, como, por exemplo, desde o início, convocando as pessoas para irem às ruas, realizando manifestações, promovendo aglomerações. Então, isso é muito claro e a sociedade precisa agir e não é só a classe política propriamente, os partidos propriamente, mas a sociedade civil organizada precisa agir no sentido de conter esse tipo de atitude e de responsabilidade aos agentes públicos, né? Digamos assim, por possíveis ações que impliquem num atentado público à saúde da população e da coletividade. Então, no caso do Estado do Amazonas, eu particularmente só espero que esse pedido de impeachment não seja, digamos assim, um esforço de uma oligarquia política tentando se aproveitar da atual conjuntura de crise hospitalar, de crise sanitária, né? Para aprofundar uma crise política que vai ter consequências drásticas para a população. Mas é o conjunto da população e da sociedade que tem que dizer, né? E cabe ao governador, ao governo, cabe a quem acusa comprovar o delito e cabe ao governador montar a sua estratégia de defesa. Em último caso, nós temos o judiciário para se manifestar nesse sentido. Agora, David, com relação à população, né? Os cidadãos, eles, eu não tenho dúvida que eles são também influenciados pelo que falam os políticos, pelo que fala o presidente. E daí, nesse momento de pandemia, a gente teve muita dificuldade em manter a orientação do isolamento. O nível de isolamento foi mais baixo do que seria o necessário para a gente salvar mais vidas. E nesse momento que abre o comércio, veja só, com tudo fechado, já era difícil manter as pessoas em casa. E agora, que esse comércio se abre, como é que a gente pode esperar da população uma consciência de que realmente isso é preciso sair quando necessário e não é porque o shopping está aberto que eu preciso ir lá no shopping, passear e me expor, expor minha família ao vírus. A sociologia explica isso, professor? Explica, explica muito bem, né? Veja, a população precisa criar uma consciência, uma consciência política, que ela precisa realizar uma reflexão, precisa ter capacidade de discernimento para tomar suas decisões. Então, independente de governante A, governante B, a própria população precisa agir com autonomia, precisa agir de uma maneira consciente, com reflexividade, não cedendo aos apegos de uma liderança política A ou B, não cedendo aos apegos do mercado, do consumismo. Então, é preciso, digamos assim, racionalizar esse processo que nós estamos vivenciando, é preciso formar uma opinião com base em boas informações. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura em que a produção de fake news desorienta a população, ela coloca a população em risco e interfere na sua tomada de decisão, seja para escolha política, seja para orientar o seu comportamento, a sua conduta no dia a dia. Então, a população precisa estar muito atento e muito vigilante. Mas, é claro que os governantes precisam agir orientados pelo princípio da responsabilidade pública e da proporcionalidade. Quer dizer, será que essa decisão de flexibilizar o comércio, a economia, ela é proporcional, ela é responsável em relação às repercussões que isso terá na vida social? Então, o que nós precisamos, de um lado, é de uma população muito atenta, muito vigilante, procurando se orientar com base em informações racionais, técnicas e científicas, e pensar não apenas em si. Nós vivemos sob uma lógica de um individualismo exacerbado, de um individualismo muito forte, mas é hora de nos orientarmos por princípios coletivos. Então, é preciso pensar na coletividade, é preciso pensar nos idosos, nos grupos vulneráveis, é preciso entender que a nossa vida, na verdade, depende também da vida do outro, da proteção da vida do outro. Nós não somos isolados nesse contexto e nessa atual conjuntura. Está certo. Bom, nosso tempo chegou ao fim, professor, quero desde já agradecer a Flávia Moura por participar aqui com a gente, agradecer ao senhor também que dispôs aí do seu tempo para participar aqui com a gente do entrevista coletiva, muito obrigado, infelizmente não tenho tempo nem, professor, para lhe passar uma palavra para as considerações finais, mas eu acho que foi dado recado agora no final com relação a essa consciência que toda a população deve ter com relação ao comportamento durante essa pandemia. Muito obrigado mesmo, viu? E para você, de coisa que ficou acompanhando a gente aqui na entrevista coletiva, muito obrigado, no próximo fim de semana a gente está de volta. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma